E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora vamos continuar com a nossa série de Train Fever E bem galera, primeiramente vocês devem perceber que o fundo aqui da minha facecam está diferente Isso porque eu troquei de quarto, então esse fundo meio que branco né E talvez no futuro eu coloque algumas coisas ali atrás, vamos ver Talvez até um chroma key para ficar mais legal né A facecam nas gameplays porque eu teria como tirar o fundo e ficar só no rostinho Muito bonito E bem galera, seguinte Foi lançado finalmente aqui no jogo os ônibus que eu estava tanto falando cara Finalmente né Vocês podem observar, cadê, 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 cadê Aqui ó, olha que coisa bonita mano Que coisa bonita esse trem verde aí perambulando Pois é Foram lançados os ônibus, eu já estou no processo de substituição Aqui ó, tem algumas linhas aqui que já foram totalmente substituídas E como eu estou fazendo para substituir? Bem, eu venho aqui no negócio de auto substituição Coloco o ônibus, coloco para ele trocar com 25% da vida útil e depois volto para 100% Quando está todo mundo trocado, tipo essa linha aqui está tudo trocada Essa aqui também está tudo trocada, tá vendo? Daí a gente vem aqui 100% e já era, já era Aqui por exemplo ainda não está tudo trocado, então a gente espera as carrocinhas serem trocadas e depois a gente bota 100% aqui Aqui já está, beleza E é o seguinte galera, com esses ônibus, eu vou mostrar para vocês as estatísticas deles Eles andam a 24 horas por hora, a carrocinha anda a 18, então arrasou significativamente mais rápido Transporta 9 passageiros de cada vez, mais que o dobro do que o outro Tem mais, mais power, bem mais power, 10 vezes mais potente E só que o custo de manutenção dele também é mais que o dobro Então tem que, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que botar na lança E também, ele é uma vez e meio a velocidade de carregamento da carrocinha Então ele carrega mais rápido os passageiros, isso é da hora também E como a velocidade dele é mais rápida, ele carrega mais rápido Acaba que a frequência das linhas que eu estou colocando, os ônibus, aumenta também Porque você pode observar, passou para 30 segundos, tá ligado? Então isso acaba aumentando Os bondes aqui galera, eu acho que eu mostrei para vocês as últimas épisões de bondes né, já Eu construí aqui um negocinho de bonde e tudo mais E eu construí bastante bonde para fazer a cobertura aqui Porque estava super lotada aqui essa via principal de bonde Então eu já arrumei tudo aqui já E aí está tudo suave moleque Os bondes estão fazendo todo o serviço pesado Ah, essa estação aqui também eu troquei Você pode observar que tem até um furado aqui no chão Isso porque eu tinha construído duas estações Uma para o bonde e outra para os ônibus né Então eu unifiquei tudo e construí essa estação aqui Que é a maior que tem, essa estação aqui é a maior de todas né Eu acho que eu vou fazer esse esquema também aqui, certo? Acho que eu vou unificar essas duas estações Para me unificar não é uma coisa muito difícil O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui Como é que eu vou fazer? É o seguinte, eu tenho que vir aqui Passar tudo para essa aqui A única linha que está passando aqui é de bonde Então eu tenho que vir de bonde Tirar essa Santa Clarita Transfer Isso E colocar essa Santa Clarita Central No caso então ele vai vir Aqui Aqui Isso, isso Pronto Prontinho galera Temos então a nossa linha de É Mas o pior é que Mano, está errado isso aqui Espera aí Eu vou tirar isso E vou tirar Cadê a linha 3 né Porque aqui não tem suporte para bonde Como é que o bonde vem entrar aqui Não tem trilho de bonde aqui nessa estação Eu vou tirar aqui Santa Clarita Central Ela é na 8 Tem que lembrar Ela é a posição 8 Santa Clarita Central Posição 8 Agora eles vão sair Ae maravilha Agora a gente vem Destrói Finalmente Vem aqui nas estações Pega estação Mais badalada De todas aqui Eita Eu vou ter que destruir Um negócio aqui Porque custa caro Destruir é difícil né De cidade É muito caro Extremamente caro É bom você evitar Mas no caso aqui Não tem como Aí eu já construí aí Então a gente vem aqui Adicionei estação de novo Eu só tirei Para os monos Pararem de vir E entender Para eu destruir A gente vem aqui E coloca aqui ó Maravilha Prontinho galera Feita aí a mudança Tanto os nossos bondes Quanto também os Os ônibus Vão parar ali A outra coisa interessante Que eu não falei Para vocês Está vendo Esse balão cinza Aqui ó Com Uma barra vermelha Em cima Isso aqui é a estação Antiga que estava aqui Se você constrói Outra estação Em cima dessa estação Antiga que estava aqui Ele meio que substitui ela Então você não precisa De necessariamente Destruir a estação E mudar Todas as linhas Tá ligado Você não precisa disso Você só destrói E coloca outro por cima Que ela substitui Com o mesmo nome E as linhas antigas Vão parar lá Tá ligado Não solta Tô de gente chegando Caramba É muita gente E a gente Tá ganhando bastante dinheiro Os lucros Estão sendo enormes No último ano O lucro foi de 2 milhões Para você ter ideia Ah eu também construí aqui Uma linha de trem Até esta cidade aqui Chamada de Tacoma Porque ela está Perto do rio Então não gasta muito Com relevo Tudo mais A nossa linha industrial Trazendo recursos Dessas regiões aqui Para Santa Clarita Também está indo muito bem Foi lançado Os novos vagões Esses vagões aqui Eles cabem mais petróleo Quatro vagões Agora cabem 48 Antigamente era só 26, 28 Não sei Agora dá para carregar Bastante petróleo E a indústria aqui Está fazendo bem O seu trabalho Apesar de que Os trens Não estão me dando Muito lucro Mas mesmo assim Eu vou deixar Porque Acaba que aumenta O desenvolvimento De Santa Clarita Que é a maior cidade Santa Clarita Disparou no crescimento Deixou Colúmbia Para trás Insanamente Colúmbia Já era Colúmbia Apesar de estar crescendo Em um ritmo bem menor Que Santa Clarita Mas está crescendo E eu estou vendo aqui 74 passageiros Ah outra coisa também Galera Que eu tenho que falar Para vocês Foi lançado um novo trem Sim Esse trem Cara É esse aqui Parece um bagulho Parece um batom preto Um negócio meio esquisito Ele anda a 80 km por hora E tem uma potência gigantesca Eu vou mostrar para vocês As estatísticas Verdade Tem que sempre Deixar vocês Atualizados O que está acontecendo Esse trem O último trem Que tinha lançado Era esse Esse aqui Meu amigo Esse aqui Ele anda a 60 km por hora Esse aqui anda a 80 Esse aqui Tem um peso De 219 toneladas Esse aqui Era só 50 Ou seja Ele pesa mais Que 4 vezes o outro Só que o poder dele É basicamente É quase 5 vezes maior Do que o outro E a tração dele É mais ou menos Mais que 3 vezes Então tipo assim É muito potente Porém o custo De manutenção dele É quase o dobro também E ele dura 5 anos a mais Mas mesmo assim O tanto de potência E eficiência Que ele me proporciona Compensa muito O custo de manutenção dele Então Eu decidi trocar aqui Vocês podem ver Que está tudo com esses trens Principalmente esse trem Que por exemplo Que sobe Esse trem aqui Ele sobe ladeiras Então tipo assim Ele precisa Esse bagulho Aí eu coloquei já Eu estou vendo aqui Que eu vou precisar De expandir esse trem Porque tem muito passageiro aqui E esse trem aqui Não consegue pegar todo mundo Não é mesmo? Verdade Uma coisa que eu posso fazer Para parar de perder dinheiro É pagar todo o meu empréstimo Já da vez Porque o empréstimo Já está pequeno Pronto Paguei todo o meu empréstimo Não sou um cara Que deve mais nada Não deu mais nada Não deu mais nada Para de pegar passageiro Vamos Eu vou modernizar esse trem aqui Eu vou tirar todas essas Esses bagulho de passageiro antigo Tem esse bagulho de passageiro aqui Muito louco Que foi lançado Esse 6x Esse 6x Se eu comprar 3 deles aqui Que eles cabem Cada um 18 passageiros Então isso é passageiro Para porra Agora eu posso colocar aqui Na minha linha de volta A linha 6 Agora cabe 70 passageiros Apesar de que tem 89 aqui Mas tudo bem Só que esses bagulho de passageiro antigo Só que esses bagulhos também São bem mais pesados Porém eles são bem mais Da hora Provavelmente bem mais luxuosos O pior é que os bagulhos mais baratos Eles deixam de ser produzidos Então a gente meio que É obrigado A fazer aquilo ali A gente não tem muita opção não Outra coisa que eu estou começando A pensar em fazer É uma linha expressa No caso como assim É uma linha que vai dar a volta Em todas as minhas cidades E um trem muito grande Vai fazer o serviço De passar por todas elas Aí nesse caso Eu acho que eu não vou fazer por enquanto Porque não compensa Porque não tem uma quantidade Extremamente grande De passageiros E eu não tenho uma linha Uma cobertura de linha Muito grande também Assim que eu tiver bastante cidade Principalmente a distância bem longa Eu acho que eu vou fazer isso Tá ligado Olha aqui tem uma cidade bacana Para mim construir linha Em Santa Rosa Dá para mim emendar aqui Com Killing Dá para mim fazer aqui mesmo Interessante Também tem Eu queria mais ou menos Desenvolver a cidade de Colúmbia Colúmbia está bem Encabado Para me desenvolver Colúmbia Eu teria que conectar ela Com mais cidades Algumas das cidades Que eu poderia conectar É aquela ali na frente Essa aqui E ali Boston E Hayward Certo? A mais próxima É Hayward Porém tem uma montanha Gigantesca No meio do caminho E isso Faz as coisas Ficarem um pouco difíceis No caso Eu vou fazer o seguinte Vou dar um jeito De arrumar esse trem Eu vou Colocar aqui Uma Não De fazer esse trem Criar essa estrada aqui Eu preciso de uma estação Virada para lá Certo? Vou fazer uma estrada aqui Colocar mais ou menos Uma estação aqui Ok A gente coloca também Eu já vou colocar Já as As paradas grandes Aqui Tá ligado? De ônibus E eu vou colocar Aqui também Uma garagem Só para manutenção Então como é que vai Funcionar isso aqui Eu também tenho que Expandir a linha urbana Aqui dessa cidade Não está Está muito satisfatório Não Pura verdade Eu acho que eu já vou Fazer essa reforma Na linha urbana Aqui de Columbia Para a gente ter A melhor Cobertura Mano O que é isso? Os caras estão construindo Umas ruas Muito loucas Os caras parecem Desperdiçam dinheiro Eu vou fazer o seguinte Eu vou construir Então essas Linhas aqui Tá vendo? Eles estão construindo Casas aqui Mosquitos do inferno Que porra é essa? Tá, vamos lá Seguinte Essa linha aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Essa linha aqui é qual? Essa aqui Eu quero saber qual é essa linha Tem que não lembrar É a Forest Street Então daqui Vai ser na 11 Eu vou adicionar Essa estação Aí ele vai vindo Aqui pra cá Talvez ele volta Pra cá Vem aqui Na College Street Oak Street Church Street I'm not Church Street Ele vai vir aqui Pra cima Aí depois ele vai Vim aqui Vim aqui Aí ele vai Meio que voltar Ele vai voltar Ou não Pera aí Maple Não Aí ele já vai direto Pra Columbia West Tá certo Tá certo Ah não Beleza Vai funcionar bem de boa Isso aqui Pera aí Só tem um problema Eu coloquei totalmente Errado aqui As estações Essa estação aqui Não é pra ficar assim Fica aqui Desde o lado de cá Aí Agora vai funcionar bem Não Mentira Não vai não Porque essa estação Aqui também Tá errada Esqueci do esquema De colocar Depende da Posição Da estação Tá Agora sim Ele vai vir aqui Vai vir aqui 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 Beleza Ótimo Então a gente já aumentou Aqui a nossa cobertura Ah Mas também tem Uma outra Rua Tem essa Tá vendo Esses Smith Smith Street Beleza Então agora eu acho Que sim Agora eu acho Que tá tudo Cobertura e tal A gente também Já tem cobertura Aqui pra essa Estação nossa Vou colocar aqui Um Uma garagem Não tem como Emendar essas estações Nessa estação Porque essa estação Aqui tá cercada De casa Estação Aqui já não tem como Expandir mais Não Agora a gente Tem que criar Aqui em Boston Como é que eu vou Fazer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Talvez por aqui Assim Mas tá muito Longe Quando tem Essas ruas Que ficam Muito longe É tenso Estação Longe demais Eu posso Construir algo Assim Eu posso Vim aqui Colocar a minha Estação Aqui Ah moleque Isso mesmo Certinho Bota esse negócio Aqui Já vem aqui Já coloco A minha Estação Que querida Beleza Então agora é Só a gente Pegar aqui Deixa eu ver Aqui mais ou menos A posição Calma aí Ó Tem um morro Aqui na frente Vocês estão vendo Tem um cepa Do morro Eu vou contornar Esse morro Eu não quero Gastar dinheiro Pra Porra Fazer túnel E o carai Então vamos Contornar o morro Para não precisar De fazer nada disso É até que Deu certo Deu certo Daí agora A gente vem aqui E continua Nossa querida Jornada Nossa senhora Eu tive que Construir a porra Da ponte É foda Ferrovia é um negócio Muito sensível É difícil Você construir Assim Beleza Mas deu certinho Contornou ali Veio aqui Ótimo Então agora A gente já tem Como começar Aqui já As operações Só que é o seguinte Galera Eu não vou fazer Isso aqui não Eu não vou Construir essa linha Durante o vídeo Não Porque é chato Meu Deus É muito chato Eu vou dar uma olhada Primeiramente Aqui Na linha Da linha 2 Aqui ó Tá vendo que a frequência Diminuiu Porque eu aumentei a linha Então a frequência Diminui Óbvio Outra coisa que eu tenho Que fazer É aumentar Aqui essa Minha querida Rodovia Rodoviária Digamos assim Eu vou fazer isso já Vou vir aqui Vou destruir Isso aqui Eita Não vai dar Para me destruir Não Ah mas vai dar Para construir aqui Eu já estou colocando Já com o caminho De bondinho Porque eu posso Vim e construir Bondinho Tá ligado Eu já deixo Com um negocinho De bondinho Aí já Porque não precisa Depois de destruir Nem nada Vou comprar aqui Então mais uns 4 Uns 5 né Vou comprar uns 5 Aqui Botar aqui na linha 2 Já era Ainda não começou A ser utilizado Os carros urbanos Mesmo Os carros por civis Estou vendo aqui Que ainda não começou Interessante Interessante Isso é bom para a gente Porque Não tem concorrente Se alguém quiser ir para outra cidade É só com nós Olha a pé A pé não vai ser Com certeza Esse trem aqui Eu acho que é o meu maior Cobre 80 pessoas Isso é muita gente Caralho Para você ver Meu Deus Deixa eu ver aqui Se a frequência melhorou Velho Velho A frequência ainda Continua Horrível Ah Eu não coloquei Der Tá falando Que caiu para 37 Vamos Queridos Velho Os caras Vocês tem mais linha Para andar Você sabe né Ah Porque esses daqui Não tem nenhum passageiro Para entregar Eles não param Não Eu acho né Enfim Pronto Agora já regula Sozinhos Os negócios aí Já tem gente Esperando aqui já Deixa eu ver A porcentagem de pessoas Que estão utilizando Transporte público Aumentou para 73% Em Santa Clareta Essa porcentagem Está muito alta Porque a gente tem Estáção para tudo Conté canto A gente fez aquelas Estações de bairro E tudo mais Então está aí 84% A porcentagem de gente Usando transporte público 77 Geralmente está ficando na faixa De 70% 80% 72% 80% É Está na faixa Boa na verdade Cara Vamos fazer aqui Vamos fazer Esse esquema Para a gente Já liberar Para começar A Vim passageiros De Boston Porque Colúmbia Tem que crescer Colúmbia está Muito ruim Colúmbia está Péssimo Na real Aqui no caso Eu vou construir Uma estrada Daqui Daí eu vou construir Aqui Vou ter que ver Onde que eu vou construir As passagens Aqui Os bagulhos Mano Acho que eu vou construir Aqui 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 Oh shit Pera aí Aqui É isso mesmo Aí ó Maravilha 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 Está certinho Vai ser isso mesmo Eu sou um cara Muito planejador Meu Deus Minhas urbanas É comigo mesmo Aí ó Beleza Já volta E entrega ali Tá ok Agora É o serviço Mais simples De todos Né O que que é Vim aqui Botar essa bodega Aqui Comprar veículos E comprar uns 50 Né Uma vez Aqui Comprar aqui Até 27 Aí você já libera Tudo aqui Na linha 18 Prontinho Já está pronto E também Vamos comprar o trem Já da vez Então Vamos comprar Esse trenzão Que potente Com 1, 2, 3, 4 Vagões Que vai fazer O serviço De uma linha A outra Né Nessa linha Mano Os lucros Estão sendo muito Grandes Então tipo assim A gente já está Naquele momento Assim que Quais Poder nos Tentar Não vou falar Que pode Ostentar Porque se a gente Começar a levar Prejuízo Em cima de prejuízo Também Aí fodeu Aí fodeu Mas com esses 3 milhões Já dá para investir Bastante Vou ver Se eu consigo Expandir um pouco Mais Principalmente Para a cidade De Colúmbia Colúmbia Precisa de crescer Falta de produtos Não é Que produtos Ela está conseguindo Bem O negócio É conectar Ela a mais cidades Esse é o esquema Por isso Que a Santa Clarita Cresceu Porque a Santa Clarita A gente conectou Com Colúmbia Westminster E Killing Então tipo assim Cresceu muito Por causa disso É o centro ali O centro das nossas Ferrovias Essa cidade aqui Por exemplo De Westminster Está crescendo bastante Também Por causa que Ele está conectado Com duas cidades Com Santa Clarita E com Tacoma Tá aí mano Uma coisa Que eu não imaginava Que influenciava Tanto assim No desenvolvimento Da cidade Influencia Que no caso É o esquema De Você ter Mais Inscreção Com outras cidades Influencia muito Essa cidade aqui Está crescendo muito 514 habitantes 514 habitantes Meu amigo A segunda cidade Mais populosa Tem 375 Que é Colúmbia Tipo assim Está quase pegando 200 200 a mais De população Tranquilo Tá ligado Uma coisa Que eu estou observando É que as minhas Linhas urbanas Não estão Me dando lucro Pelo menos Por enquanto Não estão Me dando lucro Eu vou deixar elas Existindo durante um tempo Se elas começarem A não me dar lucro Mesmo Eu vou Tirar elas Tá ligado Eu vou deixar Uma linha Só unificada Daí vai ser bem melhor Deixa eu ver Que se embostam Ah já começaram Já aqui Já A usar Estão bastante Gente usando Já Deixa eu dar uma olhada Aqui Linhas 18 Nossa a frequência Está muito ruim Está muito ruim Vou ter que Construir mais uns carrinhos Mais uns 7 Uns 7 Está bom Maravilha Roupa 34 segundos Beleza Ótimo É isso mesmo Ah Mano Esses ônibus São uma revolução Melhor coisa que existe Mas então galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Estamos esquecendo muito Cara E Vocês vão ver Que daqui a pouco Mano Olha O trem 1 Já está Meu Deus Está precisando de trocar Acho que não Esse trem é novo Depois eu vou dar uma olhada Mas então é isso aí galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Mano Vai começar a mudar muita coisa Daqui A partir de agora Depois de 1900 Começa muita novidade Tanto na parte De mudança do cenário Que as cidades vão Tipo Mudar muito Porque vai começar Prédio Asfalto A galera começa a usar carro E tudo mais As cidades começam a crescer disparadamente E Tanto também Na parte da nossa empresa Porque vai ter muito passageiro A gente vai ganhar Muita 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 Grana Com certeza Então Tem todos esses esquemas Mas então é isso aí galera Eu vou encerrar de preguiça Se vocês gostaram Por favor Deixa seu like Ação dos nossos favoritos Não esqueça de compartilhar esse vídeo Na página do facebook No canal Na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem nos comentários Se isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Valeu Até a próxima Foi